Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da EA Sports. Este é o BC Place em Vancouver. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. É pré-temporada ainda e hoje termina a fase de grupos. Ninguém vai querer fazer feio, concorda? Paris Saint-Germain contra a Bayern de Munique. Torneios de pré-temporada são sempre uma festa, Vilani. São quase partidas amistosas, já que não vale troféu de grande tradição. Mesmo assim, chegando hoje na terceira e última rodada da fase de grupos, eu acredito que ninguém vai querer ter uma atuação fraca em campo. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Keylor Davas no gol. Sérgio Ramos vai começar com Marquinhos no miolo da defesa. Que chance pra fazer! Gol! De largada, 1 a 0. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Saída pro jogo do Bayern de Munique, que tá atrás no placar. Coritzka. Coritzka. Desarme limpo. Intercepta a bola no ataque. Aqui, cruzamento na área para o Mbappé. Perde, perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Fica sem ela, Miller. Perde a posse. Enfiou, bola rápida. Opa, infiltração seria boa, subiu a bandeira. Caio. Faltou um pouquinho de sincronismo na hora que a bola foi enfiada. Partiu muito cedo para o lance. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Olha o gol. Bate de voleio. Que defesa. Ah, está aí, ó. Vai voltar, impedimento na jogada. Miller. Renabri. Rathwaite. Lança pelo alto. Boa leitura. Providencial para acabar com o perigo que desarme. Bateu no meio da área. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Os números do jogo estão na tela e mostram realmente que o time não está conseguindo criar chances de gol. Se eles quiserem correr atrás do prejuízo, ainda dá. Mas o ataque vai ter que se esforçar um pouco mais. Boa bola, 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 bola pelo alto. Mané. Toque no Goretzka. Liso, escapa da marcação. Vai avançando. Agarra com segurança, não dá rebote. Está na bola. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Davis. Apitou. Vamos nessa. Bola rolando. Segundo tempo. O Bayern de Munique tenta virada. Está perdendo por um gol. Um, dois. Não está mais comigo. O Bayern de Munique trabalha a bola de pé em pé. O Liverpool confirmou a contratação. Reforço que chega para o elenco dos Reds. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Davis. Recebe Bieler. Foi bem. Intercepta o passe. Acaba com o ataque. Nuno Mendes. Gravenberg. Recebe Bieler. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa está fechada. Falta espaço. Epa Pê já bateu a marcação. Neuer. Salva, Caio. Mais uma para a conta do Neuer. Que goleiraço. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Messi recebe. Desarma. Mata o ataque. Messi recebe. Bola para a Hakimi. E ela fica no meio do caminho melhor para a defesa. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Nono Mendes. Neymar. Messi para fazer. Defendeu Neuer. Defesa cinematográfica do alemão. GOOOOOOOL! Do Paris Saint-Germain. Está aí o escanteio. Cobrança forte. E aí ficou fácil para o Mbappé, né Vilani? Mérito pelo posicionamento e pela excelente cabeçada. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Número 7, Jillian M. Bappé. 43, segundo tempo. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Goretzka. Goretzka com a bola. Está aí. O apito.